Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no Salmo 22. Salmo 22 da sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos este Salmo 22, bastante conhecido por muitos de nós. É um Salmo de manifestação da nossa confiança em Deus. Este Deus que nos conduz pelos prados verdejantes, pelas águas refrescantes. Este Deus que restaura nossas forças. Ainda que a gente ande pelo vale escuro. Ainda que a gente esteja, meu irmão, minha irmã, em meio ao sofrimento da vida. Ainda que a gente esteja em meio à decepção amorosa. Ainda que a gente esteja em meio a situações de doença, em situações de morte. Ainda assim, esta promessa de Deus é para nós. Nada nós temos a temer, porque Deus está conosco. Deus está conosco em todas as adversidades que a gente passe. Em todas as situações que a gente enfrente, o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado. E esta palavra não pode sair do nosso coração. Porque o grande problema não é enfrentar as dificuldades. O grande problema não é passar pelo vale escuro, pelo vale da morte. O grande problema não é enfrentar a doença. O grande problema é passar por tudo isto sem ter alguém com quem contar. A gente se sente só. A gente se sente perdido. A gente vê que a gente não pode nada, não pode muita coisa. Mas quando nós temos em nós esta fé, esta confiança, neste Deus que é pastor, que nos protege, que nos guia, que nos conduz, e que está conosco o tempo todo, e que para depois desta vida ainda estará conosco, então a gente não vai ter nada, não vai ter nada que será capaz de nos abalar, de tirar a nossa paz, de fazer com que a gente fique aflito, de fazer com que a gente perda a esperança, que a gente não saiba o que fazer. O que a gente precisa, de acordo com este salmo, de acordo com a palavra de Deus, é ter esta confiança no Senhor, de que nós vamos habitar a casa de Deus, de que nós, por todos os dias de nossa vida, teremos a bondade e a misericórdia de Deus a nos seguir. O Senhor estará conosco, como Ele está hoje, como Ele nos sustentou até aqui, Ele há de nos sustentar ainda mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta palavra, hoje, para nós, ela vem revigorar as nossas forças, ela vem fazer com que a gente não perca as esperanças, ela vem fazer com que a gente não desanime, olhe para o alto, olhe para o alto, não fique com este olhar cabisbaixo, pensando que você não vai conseguir sair desta situação, olhe para o Deus que sustenta a tua vida, para este Deus que te conduz, olhe para o alto, olhe para Ele, olhe para Ele, que neste exato momento, Ele está a olhar por você, por cada um de nós. E vamos também agora, pedir a bênção e a proteção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.